Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nós vamos dar início a celebração eucarística, missa, 18 horas O Santuário Nacional Sejam bem-vindos aqueles que nos acompanham Pelo portal a12.com Aplicativo Aparecida ao Vivo, outras mídias sociais E também aos romeiros, devotos, que se fazem presentes na Basílica Estamos vivendo o tempo comum após a Epifania do Senhor E dia 12, dia oracional mariano E assim nós vamos dar início a celebração eucarística Ficando todos em pé E vamos cantar louvando e bendizendo a Mãe de Deus e Nossa Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Aqui estão vossos devotos Cheios de fé Cheios de fé incendida De conforto e de esperança A Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada A Senhora Aparecida Protegei a Santa Igreja Mãe tene e compadecida Protegei a nossa Pátria A Senhora Aparecida Viva Mãe de Deus e Nossa Sem pecado concebida Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecerá. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Passa sem mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, nós os rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Saldemos a Padroeira do Brasil com as nossas palmas. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Um bom início de noite para todos vocês, queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário. A você que reza conosco através dos meios de comunicação. Sejam todos bem-vindos à Casa da Mãe Aparecida. Saudamos também com alegria o Padre que veio rezar conosco. Peço agora a gentileza que ele se apresente, dizendo o nome e de onde vem. Padre Reginaldo, da paróquia São Judas Tadeu, Laje, Santa Catarina. Venho junto também com um grupo de animação e de cantos, também de Laje, Santa Catarina. Bem-vindo Padre Reginaldo, bem-vindo os ministros da Palavra, da Eucaristia, o Silvio, nosso organista. Sejam todos bem-vindos à Casa da Senhora Aparecida. Hoje, dia 12 de janeiro, primeiro dia 12 do ano, nós somos convidados a celebrar Maria como o grande modelo para toda a Igreja de seguimento a Jesus Cristo. Hoje nós celebramos a Missa da bem-aventurada Virgem Maria na Epifania do Senhor. Por isso, com a fé de Nossa Senhora, iniciemos a nossa Eucaristia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos os nossos pecados e com muita humildade supliquemos a misericórdia do Pai. Número 12 do folheto Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso E a voz, irmãos, confesso que pequei Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa, tão grande culpa E peço a Virgem Maria E peço a Virgem Maria E aos santos e anjos E a voz, irmãos Eu peço que rogueis A Deus que é Pai Poderoso Para perdoar a minha culpa Tão grande culpa Tão grande culpa Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade, Senhor Piedade de nós Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de Vós. Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que pela Santíssima Virgem manifestastes ao mundo vosso Filho como glória de Israel e luz das nações. Concedei que, seguindo os conselhos e exemplos de Maria, fortaleçamos nossa fé em Cristo e o reconheçamos como nosso único mediador, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar com muita atenção. Vamos ouvir a Palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham a tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de Aleimar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários de Mediã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus. Vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo. Com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhes seus presentes e seus dons. E também os reis de Seba e de Sabá hão de trazer-lhe oferendas e tributos. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Libertará o indigente que suplica e o pobre, ao qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente e do infeliz e a vida dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo e todas as nações hão de servi-lo. Aleluia 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 Viemos adorar o Senhor Viemos adorar o Senhor Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado assim como toda a cidade de Jerusalém Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei Perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer Eles responderam Em Belém, na Judéia Pois assim foi escrito pelo profeta E tu, Belém, terra de Judá De modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá Porque de ti sairá um chefe Que vai ser o pastor de Israel, o meu povo Então Herodes chamou em segredo os magos E procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido Depois os enviou a Belém, dizendo Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino E quando o encontrar, desavisai-me Para que também eu vá adorá-lo Depois que ouviram o rei, eles partiram E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles Até parar sobre o lugar onde estava o menino Ao verem de novo a estrela Os magos sentiram uma grande alegria Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe Ajoelharam-se diante dele e o adoraram Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes Ouro, incenso e mirra Avisados em sonho Para não voltarem a Herodes Retornaram para sua terra Seguindo outro caminho Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus queridos irmãos e irmãs Romeiros, devotos de Nossa Senhora Presentes aqui no santuário Também saudamos com alegria você que reza conosco Através dos meios de comunicação Nosso portal a12.com Aplicativo Aparecida E também o Aparecida ao vivo Seja muito bem-vindo Agradecemos pela sua companhia Por sua participação Hoje é dia 12 Para nós aqui em Aparecida É um dia muito especial De cada mês Que nos recorda O dia da festa de Nossa Senhora Aparecida E para recordarmos também A presença de Maria Na história da salvação Um grande santo doutor da igreja Chamado Afonso de Ligório Dizia assim Em Maria Tudo se refere a Cristo E dele depende Quando falamos de Maria Na realidade nós falamos de Jesus Pois Maria foi preservada Foi reservada de todo o pecado Pelos merecimentos de Cristo Por isso ela é a bendita Entre as mulheres Nós veneramos Maria Por causa de Jesus E assim como os magos do Oriente Que foram conduzidos pela estrela Para adorar Jesus Nós também fomos conduzidos por Maria Para estar aqui hoje Para adorar Jesus Presente na palavra Mas também presente na Santa Eucaristia Nós viemos no santuário Atraídos por Nossa Senhora Mas qual é a verdadeira finalidade É Jesus É por Ele que nós estamos aqui A própria teologia do santuário Nos recorda Que o centro É o altar É Cristo E Maria nos aponta Jesus Nos conduz ao seu filho Por isso meus queridos irmãos e irmãs Nesta celebração da epifania do Senhor Nós também contemplamos Maria Como esta grande estrela Que conduz a igreja Que conduz o povo de Deus Para adorar o seu filho Jesus Primeira leitura nos fala Que o povo estava encoberto Por uma nuvem escura Assim como a noite Esta nuvem escura É o pecado Tantas vezes nós também passamos Por noites escuras Por momentos difíceis Tantas preocupações Tantos desafios E Jesus surge para nós Como uma grande luz Como um clarão Como o sol do meio dia Que vem para iluminar Viesse para resgatar o povo Mas Jesus vem como uma grande esperança De salvação Não apenas para o povo de Israel Mas para toda a humanidade Para todas as nações Para todas as nações Que contemplam esta luz Por isso meus queridos irmãos e irmãs A igreja nos ensina Que Cristo não é propriedade nossa Cristo deve brilhar Que nós experimentamos Que nós experimentamos em nossa vida Os magos levaram para Jesus Presentes O ouro O incenso E a mirra Que representam a dignidade de Jesus A sua realeza A sua divindade E a sua humanidade Estes presentes Estes presentes Que os magos Ofereceram para Jesus Simbolizam Ou melhor Sintetizam A sua vida A sua essência A sua natureza E neste mistério da epifania Nós contemplamos Jesus Como verdadeiro Deus Presente entre nós A palavra epifania É uma palavra grega Que significa Manifestação Deus que manifesta a sua glória Para todo o mundo Epifania É revelação de Deus Comunicação de Deus O apóstolo Paulo Fala Fala A comunidade Dos gálatas Que de diversas maneiras E de diversos modos Deus falou Ao mundo Mas nos últimos tempos Deus nos falou Através do seu filho Jesus Ninguém jamais viu Deus face a face Tudo aquilo que nós sabemos Tudo aquilo que nós conhecemos De Deus Nos foi revelado Através de Jesus Isto é epifania Contemplar em Jesus A glória do Pai E Jesus nos comunica Este amor Enlouquecido De Deus Que não reservou Nada para si Mas se entregou Por inteiro Por amor A cada um de nós Esta Quenosis Ou seja Esta proximidade De Deus Com a humanidade É o mistério Da redenção A salvação Que nós Contemplamos Diante dos nossos olhos Jesus Que vem ao mundo Como sinal De esperança Para todos os povos Meus queridos Irmãos Irmãs Quem tem Jesus No coração Não falta nada Absolutamente Nada Deixemos Então Que esta luz Que vem de Cristo Brilhar Também Na nossa vida Nos nossos corações Na nossa história Na nossa Caminhada cristã E olhando Para Maria Esta luz Que resplandece Sobre a humanidade Como uma Grande lua A Patrística Os padres Da igreja Contemplavam Maria Como Uma lua Lumen Viter Ou seja O mistério Da vida Através Da lua A lua Ela não tem Luz própria Mas ela Reflete A luz Do sol Ou seja Maria Reflete A luz Que vem Do seu filho Jesus Por isso Ela é a mulher Revestida De sol Ou seja Revestida Da graça De Deus Resplandecente De beleza Como uma Grande estrela Como um grande Luseiro Que vem Conduzir Todo o povo De Deus Para o seu filho Jesus Que Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira Do Brasil Conduza também A nossa Pátria Até o seu filho Jesus Nossa Pátria Tão fragilizada Tão Dividida Que necessita De paz Que nós Possamos Acolher Este convite De Maria Façam Tudo O que o meu filho Vos disser Rogai por nós Santa Mãe De Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Fiquemos Todos de pé Vamos agora Apresentar Diante de Deus A nossa oração A prece Da comunidade E a cada pedido Rezaremos juntos Dizendo Deus de nossa Salvação Libertai-nos Todos Deus de nossa Salvação Libertai-nos Guiai Vosso Guiai Vosso povo Em vossa Sabedoria divina Para que ele Encontre a vida E a paz Deus de nossa Salvação Libertai-nos Olhai com amor Para vossos filhos E filhas Que estão oprimidos E são excluídos Pelas injustiças Do mundo Deus de nossa Salvação Libertai-nos Fortalecei Nossa comunidade Na prática Do bem Da caridade E na escuta De vossa palavra Deus de nossa Deus de nossa Salvação Libertai-nos Ó Deus de infinita Bondade Seja a nossa vida Vivida Conforme Vossa vontade E fortalecei Nossa esperança Em vosso filho Que convosco Vive e reina Para sempre Amém Momento do nosso Ofertório Queremos apresentar No altar de Deus A nossa vida O nosso coração E também As nossas ofertas Os magos Levaram presentes Para o menino Jesus E nós Qual é o nosso presente Que queremos apresentar Diante de Deus O mais importante É apresentar O nosso coração A nossa vida Os nossos sentimentos Mas também Ofertar o nosso cuidado Ajudar a cuidar Da casa de Deus Você que está aqui No santuário Pode também Fazer a sua oferta Depositando nos cofres Espalhados pelos corredores Da nossa igreja Você que reza conosco Através dos meios De comunicação Poderá também Participar Ligando Para 0300 210 1210 Muito obrigado Por sua partilha E nesta alegria Em procissão Façamos também O nosso canto Do de ofertório Número 19 Do folheto Eis a Virgem Oferente Toda entregue Ao Senhor Sim palavra Sim da vida Dom total Disponível Ao mistério Do amor Gerou o verbo De Deus Tua igreja Deus em festa Te oferece O Filho amado Que do altar Da cruz Nos deu Sua mãe Maria Por mãe Tua igreja Deus em festa Te oferece O Filho amado Que do altar Da cruz Nos deu Sua mãe Maria Por mãe Por mãe Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso Sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem E de toda A santa igreja Santificai Senhor Com o poder Do Espírito Santo Estes dons Que alegremente Vos apresentamos Ao celebrar A memória Da Virgem Maria Afim de que se tornem O corpo e o sangue De Cristo Que tendo nascido Da Virgem Mãe Manifestou A vossa glória E consagrou Toda a sua vida Pela salvação Dos homens Ele que convosco Vive e reina Na unidade Do Espírito Santo Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade Ó Pai Deus eterno E todo poderoso É nosso dever Dar-vos graças É nossa salvação Dar-vos glória Em todo tempo E lugar Por meio Da Virgem Maria Atraís A fé Do Evangelho As famílias Os povos Os pastores Primícias De Israel Para a Igreja Envolvidos Pelo esplendor De vossa luz E advertidos Pelas vozes Dos anjos Reconhecem A Cristo Como Salvador Os magos Primeiros Rebentos Dos gentios Para a Igreja Impelidos Pela vossa graça E guiados Pela estrela Entram Na pobre casa E encontram O menino Com sua mãe Adoram-no Como Deus Proclamam-no Como Rei E o recebem Como Redentor Por ele A multidão Dos anjos Adora A vossa majestade Alegrando-se Eternamente Na vossa presença E cantando Com toda a Igreja A uma só voz Proclamam-no 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fonte de toda a santidade, santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Cheios de amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Vós, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Vimos sua estrela no oriente e viemos com presentes adorar o Senhor. Ei, Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem entreis em minha morada, mas usei uma palavra e serei salvo. Quando o teu pai revelou o segredo a Maria, Que pela força do Espírito conceberia A ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder Faça-se em mim, pobre servo, que Deus a provém Hoje imitando Maria, que imagem da igreja Nossa família outra vez te recebe e deseja Cheia do Espírito Santo no corpo e no coração Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo Tanto de amor pra gerar e formar Cristo em nós No coração de Maria, no olhar doce eterno Sempre tiveste na vida um apoio maté Desde Belém, Nazaré só viveu para te servir Quando morrias na cruz, tua mãe estava ali Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio Reproduzindo cristãos as feições de teu filho Como ela fez encanar, nos convida a te obedecer Eis aqui os teus servos, Senhor Que a graça de Deus cresce em nós sem cessar E de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós Graças e louvores sejam dadas a cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus, manso e humilde de coração Vazei o nosso coração semelhante ao vosso Oremos Senhor nosso Deus, os santos mistérios que recebemos Nos manifestem sempre a vossa misericórdia Afim de que salvos pelo nascimento do vosso Filho Celebremos de coração a memória de sua Mãe Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo Amém Agora voltando o nosso olhar, o nosso coração Para a imagenzinha querida da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Estendendo a nossa mão direita Renovemos a nossa consagração Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar Dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos filhos e filhas Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve e propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu Por toda a eternidade, assim seja Mãe querida, nossa senhora aparecida Mãe querida, nossa senhora aparecida Nossa senhora aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pela intercessão de nossa senhora aparecida Rainha e padroeira do Brasil Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vamos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe Graças a Deus E agora aquela grande salva de palmas Viva a senhora aparecida Viva a senhora aparecida Viva Viva a padroeira do Brasil Viva Viva Cristo Viva Viva os Romeiros de Nossa Senhora Viva Muito obrigado a todos vocês que rezaram conosco aqui no santuário Você aí de casa Muito obrigado por sua companhia Por sua participação E agora o nosso canto final Logo em seguida daremos a bênção para os nossos objetos de devoção Uma boa noite para todos Ao trono acorrendo Na Virgem Maria Resulta ao Brasil De amor e alegria Ave Ave